Brasil, vim conversar aqui um negócio com vocês, rapidão. Quem viu que eu postei aí no feed que eu comecei a tomar essa vitamina? Postei aqui nos stories também, que ela auxilia no crescimento dos cabelos e unhas. E aí, pra quem me segue há um tempo, tanto aqui quanto lá no YouTube, sabe que eu tô aí nesse projeto de fazer o cabelo crescer. E fazer o cabelo crescer não, de deixar o cabelo crescer. Daí ele vai até onde ele quiser, e se ele não quiser crescer também, quem sou eu, não é mesmo? E aí, o que aconteceu? Eu tava conversando no direct com algumas pessoas, e aí surgiu um questionamento, né, sobre a eficácia ou não dessas vitaminas que auxiliam no crescimento capilar e no crescimento das unhas e etc e tal. Então, assim, eu decidi dar a minha opinião do meu ponto de vista farmacêutico, porque eu sou farmacêutica, né? Eu não gosto de ficar falando isso daqui pra ninguém me perguntar Ai, quantas gotas de dipirona eu posso dar pro meu quinto filho? Tô de férias dessa vida, essa vida não me pertence mais, pelo menos por enquanto. Eu também não vou entrar em detalhes farmacodinâmicos, farmacocinética, bioequivalência, nada disso. É um negócio bem rasinho e é só a minha opinião, tá bom? O que acontece? Pro seu cabelo e pra sua unha crescerem fortes, ele depende do seu metabolismo. E o seu metabolismo, consequentemente, depende do quê? De vitaminas e nutrientes, minerais e etc. Tudo isso você consegue como? Ingerindo, não é mesmo? Se você não ingere através da sua dieta, você ingere através de vitaminas. Muito bem, isso mesmo. Quando eu digo que você ingere através de vitaminas, eu quero dizer assim, é um complemento, né? Você não vai se alimentar de vitaminas, né, meu Brasil? É só um complementinho ali com base na ingestão diária recomendada pro ser humano, entendeu? É só um suplemento, um negócio assim. Então, o que dizem por aí que é um fato que a maioria das pessoas conhece? É, cabelo cresce entre 1 a 2 centímetros por mês. É isso. Agora, se o meu cabelo tem crescido apenas 1 centímetro por mês, de repente, tem alguma coisa que eu possa fazer pra que ele cresça 1,5 centímetro, por exemplo? Não é mesmo? Pra dar aquela estimulada. E se o meu cabelo já está crescendo, de repente, ele está crescendo com alguma quebra. Então, eu quero que ele cresça um pouco mais forte. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso auxiliá-lo. Então, vitaminas, vitaminas assim, ó, de uso oral, elas vão auxiliar. Se o cabelo naturalmente cresce entre 1 a 2 centímetros por mês, uma vitamina não vai fazer o seu cabelo crescer 5 centímetros. Nem 4, nem 3, entendeu? Ela vai auxiliar. É um complemento. Além de ajudar o seu cabelo crescer, além de dar uma força ali que, de repente, ele não tenha, de repente, você está com alguma deficiência de vitamina, que isso aí, na verdade, você tem que consultar um médico, mas, enfim. De repente, você está com alguma dificuldade, assim, sua unha está quebrando demais. Vai ajudar a fortalecer, a dar um up. É um cuidado, entendeu? Então, assim, as vitaminas que tem aqui auxiliam na imunidade. Não só nessa daqui, como em qualquer outra, né? São vitaminas para auxiliarem na imunidade, na absorção do cálcio, essas coisas, gente. É isso. Agora, a gente só não pode se iludir. A Sônia que vai tomar uma vitamina e você vai virar a Rapunzel. Cara, não vai, tá bom? Era só isso que eu queria. Eu acho que é importante eu deixar isso bem claro. Vou tentar deixar salvo nos destaques. Não sei nem onde eu vou postar isso daqui, porque ficou enorme. Mas, se eu não postar nos destaques, tá no IGTV. Gente, então, esse negócio de crescer cabelo e não crescer cabelo, e tomar vitamina e não tomar vitamina, é um assunto que gera muita polêmica, né? Eu não estou aqui para gerar polêmica, não. Eu só estou falando o básico. Se você fosse na farmácia e perguntar para mim, seria uma explicação que eu te daria, tá bom? Um negócio, assim, bem simples, porque a minha intenção é o quê? Descomplicar. Vida crespa descomplicada. Por isso que o meu projeto se chama Projeto Cabelando Descomplicado. E daí, gente, se você estiver usando alguma coisa muito legal e você quiser compartilhar comigo e com todo mundo, você usa a hashtag Cabelando Descomplicado. E, se você quiser acompanhar também, você segue a hashtag aí. Tá bom? Brasil. E aí, se ficou alguma dúvida, uma coisa que você queria saber, deixa aqui, que eu vou tentar responder, tá bom, gente? Eu não vou ficar fazendo pesquisa em negócio de farmacologia, não. É pergunta simples. Beijos. Tchau.